Tem um contanto espaço, mas tem um elemento gráfico, lá está a calçada de Copacabana, mas quando os quebraram o site, o novo site da rede agora, viram, tem um elemento que é várias coisas da cidade vão se passando e no nosso material gráfico sempre tem alguma coisa que eventualmente as pessoas não conhecem, enfim, então a gente começa a estabelecer um diálogo com essa ideia de que a cidade vai sendo reconstruída e a educação permanente um pouco como essa coisa que nos permite nos transformarmos na cidade que a gente habita. Então nós resolvemos que não será um elemento gráfico, será essa ideia de que as cidades vão passando, a gente vai trabalhando então com imagens, com diferentes imagens do Rio de Janeiro, essa será a marca do Congresso.